Fala pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho pra falar da minha experiência com códigos lucrativos, tá? Que é um aplicativo que é muito falado, só que tem algumas pessoas em dúvida. Eu mesmo há 30 dias atrás, antes de comprar o aplicativo, tinha bastante dúvida. Então aqui eu vou te falar quanto que eu consegui faturar, já que é um aplicativo de renda extra, o que você tem que fazer lá dentro, quanto de tempo você tem que tirar do seu dia pra você ter resultado, tá? Presta muita atenção que isso pode sim determinar se vale ou não vale a pena pra você. Antes de começar o vídeo, já preciso te passar um alerta importante, porque tem muitas pessoas aí reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar já o código lucrativo. O que que tá acontecendo? Como os golpistas sabem que ele tá sendo muito procurado, muito vendido, eles vão lá, clonam a página oficial, faz igualzinho, e na hora que você vai pagar no PIX, crédito, débito, não importa como, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reposição, tá? Então eu já vou te ajudar, deixando o link aqui na descrição do vídeo, de onde eu comprei o código lucrativo, e também fixado no primeiro comentário, pra você não ter esse tipo de problema, beleza? Vamos lá, o código lucrativo, ele é um aplicativo, tá? Onde você vai baixar no seu celular, servindo tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então é uma dúvida que eu tinha também, e não tinha ninguém pra me ajudar, pra me explicar, tá? Então serve pros dois sistemas operacionais sim. O que que você tem que fazer? Tirar uns 10 minutinhos do seu dia, porque dentro dele tem uma inteligência artificial ali que gera uns códigos que são vendidos pra empresas parceiras, tá? Como Amazon, Mercado Livre, empresas gigantescas, que na hora que você gera, clicando ali no código, já automaticamente vai pra sua conta, tá? Então uns 10 minutinhos eu acho suficiente, que é o que eu faço, e se você não clicar ali, se você não tirar esse tempo pra você resgatar os códigos, eles vão expirar, foi o que aconteceu comigo no primeiro dia, eu não sabia, e eu perdi meus códigos, tá? Agora falando de valores, que é o ponto mais importante, eu achei legal o que eu consegui receber, eu fiquei até surpreso, porque como é um aplicativo de renda extra, eu esperava receber menos. Eu consegui faturar R$825,43, pra ser bem exato aqui pra você, que na minha visão, na minha opinião, valeu muito a pena. Por quê? Porque a praticidade de você tiver um acesso à internet, o seu celular e o código lucrativo, você consegue já fazer ali os resgates dos códigos, e também por ser um dinheiro que não saiu do meu bolso, tá? Um dinheiro que eu não precisei investir em nada pra conseguir aí fazer esses valores, tá? Se eu fosse fazer orar essa na minha firma, ia demorar muito mais, e muitas vezes eu nem ia conseguir receber, tá? Então, na minha opinião, na minha visão, vale a pena sim, a gente só precisa alinhar nossas expectativas, eu acho que é um dinheiro bem-vindo, um dinheiro bom, pelo fato de ser um aplicativo fácil de você utilizar, tá? Só evita mesmo de perder o seu dinheiro caindo em golpe, lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, eu espero de verdade ter te ajudado, um forte abraço! Tchau, tchau!